Aquele perfume gostoso pode ser a sua assinatura ou votiva. Se você tem um cheiro gostoso, aquela pessoa lembra de você todas as vezes e sentia bem cheio, você está presente na memória dela. A gente precisa trabalhar o sensorial, o tato, o olfato, trabalhar o paladar. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Eu respeito a vivência e as histórias de cada um de vocês. A sensibilidade, a pausa, a voz, o olhar, o sorriso, a emoção, a postura. Para saber como esta inteligência emocional vai nos ajudar no nosso trabalho. Bom dia a todos, eu sou o Chico Júnior, com o poder de jornalismo, e essa foi uma verdadeira aula. Contextos de conflito, onde os pais muitas vezes não sabem o que é afeto. Víamos que eles sozinhos passavam o dia inteiro na redação, pesquisando, investigando, buscando, tendo contato com a rua, contato com as pessoas, internet, TV, rádio, para produzir um jornal. E nós nos lembramos naquele momento de Engenheiros do Havaim, a música, o exército de um homem só. E aprovaram o trabalho com nota 10. Aplausos